aqui eu vou fazer um tapete de bico a base de jeans essa não tem alastano porque para fazer tapete de bico é melhor essa que não tem alastano a base está medindo 40 por 61 olha só os meus retalhos eles virem todos assim eu não vou cortar eles virem todos assim eu estava fazendo bico aqui para ver como que ia ficar eles virem todos cortadinhos dessa forma todos coloridos mas do jeito que eu pegar aqui eu vou colocando aqui na base vou procurando não caiam quem gostar do meu trabalho curte comente, compartilhe vou fazer os biquinhos dois ou três dedos, mas dois dedos dá bom do jeito que eu pegar ali eu vou colocando aqui vou começar costurando aqui porque aqui quando vem o outro bico eu coloco aqui embaixo a gente costura bem onde ficou essa droga essa droga aqui de dentro a gente drogou a costura tem que pegar aqui gente eu não estou boa para ensinar não mas eu me esforço sei lá vamos ligar a máquina sempre que liga a máquina não pisa logo no pernal senão vai queimar o motor liga a máquina espera um pouquinho o motor girar aí liga a máquina deixa o motor girar um pouco aí você começa a costurar porque senão vai dar ruim eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui as peças é bem a altura do biquinho com o outro retalhe tem dois cortados assim então tem que ir aquecai para cima se for cortar vai vai sem ficar né então eu estava ali ajudando meu menino de 15 anos colocar uma terra para dentro que a terra vermelha tem ela estava bem molhada bem estocada aí eu fui lá puxando a terra e ele colocava no carrinho e levava eu faço de tudo ajudo mesmo mas como eu faço o exercício em casa eu tomo creatina né toma tratamento da B aí eu não eu não sinto dor não só do exercício mesmo não sinto dor na colina é muito difícil antes eu tinha uma dor no joelho eu não podia agachar porque o joelho estrelado só estava caindo de volta na mesma hora que eu levantava eu tinha aquela dor que estava saindo aí eu comecei a fazer exercício eu vi na internet que era contar o joelho o exercício tem que fortalecer os músculos a gente vai chegando na idade já estou 42 ainda chegando na idade a gente vai perdendo a massa vai perdendo a força tudo vai diminuindo a gente tem que fazer exercício para fortalecer os ossos nem tanto é os ossos é criar músculo ao redor dos ossos aí a gente pega tem mais firmeza a gente pega mais firmeza meu pai ele teve que operar os dois joelhos ele estava com sucesso quase atentando ele teve que operar os dois joelhos e a cartilagem acabou e eu sentia muita dor no joelho muita medo e agora eu não sei que eu faço exercício eu pego esse saco de de metade eu pego eu menino de 3 anos tenho mais de 20 quilos eu acho que tenho mais de 20 quilos fortinho aqui ele põe uma banana hoje ele não acabou a banana ele tem que providenciar senão ele fica toda vida pedindo é isso aí gente a gente vai preenchendo depois a gente vem com outra costurinha tá dando pra ver gente? tá dando pra ver? tá dando pra entender? se não tiver dando pra entender pra ver vocês me falem aí nos comentários aí eu faço outro filho tem que ter pra fechar esse esse tapete eu queria fazer duas carreiras esse tecido aqui eu não sei o que que é não ele é bem molinho não sei que é chita eu não conheço tecido assim eu conheço a outra escola ó libra, bota ele já chegou da escola de 9 anos já tá pedindo lanche tomara que esses detalhes eu dei pra fechar o tapete eu queria fazer duas carreiras mas vamos ver né tem tem esse aqui né que eu tô terminando tem esse montinho aí ó os detalhes que tem ó tudo cortadinho assim ó eu já fiz vários tapetes ó vai ter mais um aqui ó depois sei que não vai dar né vai dar sim eu nunca consegui fazer um vídeo eu nunca consegui fazer um vídeo eu nunca consegui fazer um vídeo porque eu começo o com um vídeo aí que termina eu nunca consegui fazer um tape só de colocar o fundo do na tampa da face ai eu coloquei aí no demonstrates Pensei em colocar assim, já que eu ia pegando ali e costurando, mas vai ficar muito repetitivo, né? Coloco só um pouquinho. Já que eu pedido aqui, assim, ó. Aqui tá na chuva, a chuva bem forte, hoje de novo. Vou começar a caixou, eu vou sair daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô tentando agora que meu pequeno tá dormindo, senão ele não veio pra fazer. Gente, eu tô precisando, é, uma opinião de vocês, né? Vocês podem dar uma opinião. Ontem eu vou tirar o menino P, os outros foi mais rápido, porque eu faço menino. Agora esse, esse tá difícil, vai ter quatro anos, dezembro, né? A doutora lá, que veio aqui, fazendo tratamento com o cabelo, ela falou que é pra mim que é uma maior menina. Porque a mim prejudicando também. Aí as vitaminas, que é pra mim, ele pega. Mas também já tá demais, né? Já tá tão bom. Eu vou tirar o menino P, o que é? Se eu tô. Vamos lá. Tchau.